Tô apaixonado Mas Deus ouviu a minha prece e resolveu me ajudar Ela voltou pra casa para junto nós morar Agora toda noite põe a cobra pra fumar A cama não aguenta, já está perto de quebrar Deixa quebrar, deixa quebrar Não tem problema, eu boto outra no lugar Deixa quebrar, deixa quebrar Agora toda noite eu boto a cobra pra fumar Agora toda noite eu boto a cobra pra fumar Tô apaixonado, é difícil de aguentar Sem essa menina não vai dar pra segurar Deito na cama, eu não consigo mais dormir Meu Deus do céu, traz essa mulher pra mim Eu bebo todas, mas não vai adiantar Essa paixão ainda vai me matar Mas Deus ouviu a minha prece e resolveu me ajudar Ela voltou pra casa para junto nós morar Agora toda noite põe a cobra pra fumar A cama não aguenta, já está perto de quebrar Deixa quebrar, deixa quebrar Não tem problema, eu boto outra no lugar Deixa quebrar, deixa quebrar Agora toda noite eu boto a cobra pra fumar Agora toda noite eu boto a cobra pra fumar Agora toda noite eu boto a cobra pra fumar Agora toda noite eu boto a cobra pra fumar Agora toda noite eu boto a cobra pra fumar